E aí a história do Theo, linda, né, que não dá pra contar com tantos detalhes, porque a gente ficaria mais umas três horas aqui pra saber todos os detalhes, que é incrível. Acabou te colocando como embaixadora do Manudown, que é uma instituição super importante nessa área, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu encontrei com o Léo, que é o diretor lá do Instituto Manudown, no show da Xuxa. Não existia o Instituto Manudown. O Dudu foi tocar cavaco e o irmão do Dudu. O irmão do Dudu. E o Theo, a Xuxa, tinha nos convidado há muito tempo e foi quando a gente resolveu expor a síndrome do Theo pra tentar ajudar outras pessoas. Mas o Theo já tinha um aninho. E lá nos conhecemos. E o Léo comentou, Angela, a tua pensão do mental instituto, gente, isso é quase 12 anos atrás que a gente tá falando. Então, eu falei, lógico, faço questão. Então, eu já fui embaixadora, tipo a primeira embaixadora. Ou seja, você já é meio fundadora, né? Embaixadora fundadora. É. E eles foram construindo um caminho maravilhoso, digno, valoriza as famílias, instruem não só o síndrome de Down, instruem as famílias deles, atendem as famílias. E lá as mães podem colaborar de alguma forma. Elas podem ou costurar, ou fazer bolo, faz bolo, ou pra ajudar o Instituto do jeito que elas podem. Sim. E as crianças, adultos e idosos também tem lá. E bebezinhos de Downs tem atendimento de acordo com cada faixa etária. Os bebês tem fono, TO, fisioterapia. Os maiorzinhos tem aula de culinária, fotografia, dança, música. Os adultos e idosos tem encontros sociais, aulas de dança. Gente, é muito lindo. Então, eles fizeram um estudo das necessidades de cada faixa etária. E fazem esse atendimento que eu convido vocês a irem lá. É. Porque é redentor, assim. É uma coisa que alimenta a alma da gente de felicidade. Eu fico chorando lá o tempo inteiro, mas é de felicidade. Porque eu não consigo, eu fico muito emotiva. E o Theo ama ir pra lá? O Theo, ele gosta de ir pra lá, mas não muito por quê? Porque tem um pouco de algeriza barulho. Entendi. Eu tô trabalhando nisso, ele tá melhorando muito agora. Mas é um processo que vai tá evoluindo. Mas aí a gente tem que respeitar. O passo de cada vez, né? Esse traço dele, né? Claro. O passo de cada vez. A gente vai, cada hora, uma coisa. E agora, por exemplo, ele já foi até no show do J. Quest lá em Porto Alegre. Que foi gravado o DVD, maravilhoso. Vai ser lançado ainda. E ele foi no show. Coloquei fone. Ele foi meio aflito, mas foi. Ficou. Então, já foi uma grande vitória. Claro. Porque eu comemoro horrores. Cada mini passo. Obrigada. Eu também acho. Cada mini passo pra mim é uma grande vitória. Que é uma coisa que a gente aprende. Ser do Mãe Atípica. Ou Mãe Especial, como preferiria. Eu acho que você tem uma coisa que você citou. Que é super importante. Que é você fazer um atendimento voluntário. Quando existe o caso de uma mãe atípica. Que tá se acostumando com a ideia. Que acabou de saber. E aí, essas pessoas te procuram. Elas não sabem quem é você. Elas só sabem que estão falando com uma mãe atípica. E você troca essa informação. Isso. Porque tanto o Instituto Manudal. Como o Instituto Serendipidade lá em São Paulo. Projeto Laços também lá em São Paulo. Quando aparece alguma mãe. Eles vão reencaminhando. Quer atender? Pode atender? Aí elas vão. É tudo por direct. Ou. Pelo WhatsApp. Não, não é em direct. Desculpa. Tudo pelo WhatsApp. Ou telefone. Eu ligo. Às vezes faço até. Ligo por vídeo também. Porque eu já atendi de tudo. Eu já atendi mãe. Que fez aborto. Porque descobriu que. É o filho. O Edem era Down. E depois ficou arrasada. Quando viu o meu alto astral. A forma como eu lidei com tudo. Que essa foi através do Instagram. Porque eu também atendo pelo Instagram. Elas me mandam mensagem. Eu respondo todos os direitos. Também no Instituto. Mães que já estão. Tiveram o Enem. E ainda estão em depressão. Porque descobriram no parto. Então tem que trabalhar o luto. Tem que fazer com que ela permita sentir o luto. Mesmo segurando o bebê no colo. Que eu acho que é um pouco mais complicado do que foi o meu caso. Porque eu vivi meu luto. Antes. Antes. Porque eu estava grávida. Eu estava muito mais preparada para quando ele chegar. Quando o hotel chegou. E já estava tudo azul. É igual quando eu fiquei viúva. Eu fiquei viúva grávida de sete meses. Então eu tive um tempo para me acostumar com a ideia de que. Seria uma mãe num casal. Que eu seria uma panha. Exatamente. Uma mãe sola. Então quando o Fran chegou. Dois meses depois. Eu estava muito mais preparada para receber. Eu acho que a ordem das coisas foi muito generosa também. Eu acho também. Eu acho que. Eu tenho essa impressão. Porque quando eu vou orientar a mãe que ela está com o neném no colo. Eu falo. Ok. Permita-se. Quando ele dormir. Vai para o quarto. Chora. Vai para baixo do chuveiro. Eu chorei muito embaixo do chuveiro. É porque chorar é tão importante. Gritei embaixo do chuveiro. E parece que a água vai lavando a alma. Chorar no chuveiro é uma coisa muito maravilhosa. Nossa. Saiu pela minha cura. Não dá para tomar um banho curto e sustentável. Não. Não. Essa hora vai ter uma falha. Ecológica. Tudo bem. De vez em quando. Por favor. Mas eu acho necessário. Mas permitir chorar. Porque ficar segurando o choro. Ou ficar se culpando do que está sentindo. Não vai ajudar. Ou ficar com vergonha do que está sentindo. Não vai ajudar. Só vai prejudicar. Então tem que assumir. Viver. E passar para o próximo capítulo. Então. Olha só. Aí a gente vê a Angela Dariva. Uma mulher linda. Maravilhosa. Malhada. Obrigada. Obrigada. Uma mulher linda com um vestido maravilhoso. Uma mini saia. Um corpo maravilhoso. Não é assim. E aí muitas pessoas só vem esse lado. Só vem essa. Essa. É o que está aparente. É. Mas é tão interessante. Porque eu acho que as pessoas se conectam com as nossas vulnerabilidades. Eu acho que você tem um outro trabalho que é também falar sobre Beleza 40+, dar dicas de procedimentos estéticos também. Que é muito legal. E você é super. Você tem esse perfil assim. Você gosta disso. Dá para ver que você gosta. É que eu tenho a vida. Por conta do lifestyle de casado com músico. Adorei. Não é o lifestyle de... Primeira dama de músico. Primeira dama que é banda. Então não dá. Tem outras. Tem outras damas. Mas como tem uma vida de certa forma atípica. Porque é muita festa. Muito evento. Muito show. Acaba que eu vou dividir com as pessoas. E lá eu estou o que? Eu tenho que usar uma roupa. Ela vai ter que... Ela é da moda. Porque eu gosto de moda. Eu tenho que estar bem comigo. Como é que eu vou não estar bem comigo e andar com um artista que está ali cheio de fãs. Adoráveis fãs que eu amo todas. Que idolatam, veneram. Então se eu não estiver me sentindo bem, eu não consigo acompanhar com uma naturalidade. A gente vai ficar um pouco tensa. Não vai se divertir. Então eu vou fazendo todos esses autocuidados que eu fico alimentando para as mulheres. Porque muitas falavam, ah, eu já passei dos 40, já não gosto de usar minissaia, não gosto de usar tecórdia, não gosto de usar cor. E eu gosto assim. Gosto assim. Pode colocar a cor, pode colocar tecórdia. Esse negócio de não ter mais idade para isso, eu falo o seguinte. Mas não tem para nada. Ninguém tem que falar para a gente qual idade. Eu posso falar, ah, eu não tenho mais idade para isso. Porque se eu quiser, eu posso falar assim, eu não quero mais usar todas as coisas das idades. Exato. A frase na primeira pessoa é permitida, ninguém fala para a gente. Ah, eu acho que eu não posso. Não, pode, pode. Aí muitas começaram a malhar, porque eu fico postando malhação. Porque eu acho que é malhação, por isso que eu falei lá antes. Primeiro salvou a minha vida. Claro. Na minha primeira gravidez. E a gente precisa de músculo. Na matéria, na menopausa, é importantíssimo. É fundamental. Precisa de músculo, porque senão vai acabando com a saúde. Então, já não é mais nem questão de estética. É questão de saúde mesmo. E como eu já sou acostumada, eu só gosto de dividir para alimentar isso nas pessoas. Alimentar tanto as coisas que eu sofri, para elas não terem vergonha de sofrer. E as coisas que eu acho bom, que me faz bem, para que faça bem para elas também. Sim. E você tem a formação, você é pedagoga. Isso te ajudou também nesse desafio com seus filhos. E também até com essas mães atípicas agora. Muito. E deixa eu te contar outra coisa. Me formei na Federal, lá de Santa Maria. E eu ia fazer, na época, na época, chamava deficiência mental. Eu ia fazer vestibular para deficientes mentais. Minha mãe pegou na minha mão, não, minha filha. Não vai mexer com isso. Porque faz pedagogia primeiro, depois, se for o caso, tu vai se especializando na área mais especial. A vida te especializou, né? É. A vida me especializou. E aí, quando veio o meu filho, o Tel, ela falou assim, minha filha, fui eu que atrapalhei o teu destino. E eu, não mãe, não atrapalhou absolutamente nada. Porque eu não perdi um dia. Não se deixa atrapalhar. Não se deixa. Não atrapalhou absolutamente nada. Porque a pedagogia me ensinou a cuidar dos dois filhos. E as mais dos meus alunos, que eu já dei aula, que eu amava, e amo até hoje, e vai fazendo medicina até. Então, não atrapalhou em nada. Só me enriqueceu. E o resto, a gente vai aprendendo no percurso. É engraçado, né? Às vezes, a gente tem uma vocação mesmo. Alguma coisa que é uma área ali que a gente sabe que a gente tem que ir para aquele lado. Eu, por exemplo, me formei em publicidade. Trabalhei com publicidade muitos anos. E aí, por conta de um acontecimento na vida pessoal, eu acabei me tornando uma produtora de conteúdo e tal. Mas eu sempre gostei de comportamento humano. Eu amo. E hoje eu trabalho muito mais com isso do que com comunicação. Quer dizer, hoje eu estou aqui na comunicação, mas o tema do meu programa é o comportamento. É saber as histórias das pessoas. E eu trago muito isso. É engraçado, né? Como é que a gente já sabe, né? A gente já sabe. A gente vai testando outras coisas, mas tudo vai encaminhando. Eu amo estudar, seres humanos. Amo. Amo, assim, estar numa mesa de conversa. E aí, ver como é que aquela pessoa... Quando uma pessoa falou tal coisa, o que ela fez? Os botão amóveis assim, como que foi a reação? O corpo fala. Quando que está mentindo? Quando está falando? Quantas vezes eu falei para o Marco e tudo, nossa, está mentindo. Esse cara está mentindo, não é isso aí que ele está falando? E ele, acho, posso ter certeza. Ou então, ih, essa funcionária aí que você está contratando. Não é boa bisca, não. Tem essa boa percepção. Não é boa bisca, não. Mas se quiser, tenta e tal, testa, mas aí com o tempo tu reajusta. Porque eu vejo as entrelinhas, assim, dos gestos, olhar. Olhar é uma coisa que diz muito. Essa capacidade de ler as pessoas é incrível. E olhar diz muito. Olhar o jeito que a pessoa olha, o jeito que a pessoa age. Ou se não olha, ou se olha quando ela está olhando. Tem de tudo. É, várias versões. E você fez grandes amigas aqui em Belo Horizonte? Suas melhores amigas hoje estão aqui. Irmãs. Eu diria irmãs mineiras. Eu tenho irmãs de sangue gaúcha. Eu tenho irmãs gaúchas, que são minhas amigas de lá. E tenho aqui irmãs mineiras. São poucas, né? A situação entre o Rio Grande do Sul e Minas, você fica muito mais tempo aqui? Não, só aqui praticamente. Então aí, quando você vai lá, você encontra um outro tempo, assim. Deve ser um pouco engraçado. Porque Santa Maria é pequena. Não é tão pequena. Não, mas eu quase não vou a Santa Maria. Eu encontro com elas. Com algumas amigas em Porto Alegre ou no litoral. Tramando aí. E eu acho bonitinho que nem todas moram lá no sul também. Mas quando eu falava, eu tô indo. Ah, vai dar um jeito de ir. Porque mora em Floripa, ali perto. Então são umas três, quatro que a gente encontra. A gente tinha uma que eu vi agora. Tinha cinco anos que eu não a via. Encontrei e pensei que eu tinha falado ontem no telefone. Que legal, né? A gente já começa a contar os avanços, os casos, as coisas engraçadas, as coisas tristes. E chora e ri junto. Porque é um elo muito forte que foi feito numa fase da vida, né? Muito forte. Que é início da adolescência, adolescência e início da fase adulta. Então é um momento ali muito que une escolher verdadeiro, né? Mas que signo que você é? Qual que é o seu signo? Eu sou leão. Ah, tá explicado. Toca aqui também. Gente, essa pessoa tem muita vocação para protagonismo. Eu sou leonina também. 15 de agosto. Que dia que você é o meu nome? Nossa, peraí. 21. Eu sou o último dia de leão. É, que ótimo. Então, super leonina. Peguei a raspinha do leão. É, pegou. Caiu muito bem. Caiu, né? É verdade. Minha mãe foi sábia. Se eu nascesse virgem, olha, eu ia estar pendurada no leão. Então, é engraçado, né? Porque eu acho que, por exemplo, quando eu olho para o Jota Quest, eu só conheço você como mulher do Mark Tulley. Não conheço as outras esposas, assim. Eu acho que elas não acompanham tanto quanto eu. Eu acho que eu acompanho mais. Você tem essa vocação, assim. Você tem essa coisa do... E o Mark Tulley, ele tem isso de ler, ele me chamar. A câmera gosta de você. Ah, entendi. E a gente gosta da câmera. Eu adoro da câmera. O Mark Tulley fala isso. Ele diz, Angela, quando eu ligo uma câmera na tua frente, tu fica tão desenvolta. A câmera gosta de ti e tu gosta da câmera. Porque eu mesma, Angela, eu não fico tão à vontade. E isso que eu trabalho com isso há 28 anos. Mas eu nunca tinha problema nenhum com a câmera. É engraçado. Eu fui descobrir isso há pouco tempo, né? Porque eu não tinha essa experiência de ficar falando com a câmera. Eu comecei no Instagram. E o Instagram eu comecei tem uns 4, 5 anos. Porque é o ex da pandemia. Então, olha só. Eu sou leonina, mas eu sou uma influenciadora. Eu não gosto de falar influenciador. Eu gosto de falar produtora de conteúdo. Eu também não gosto, mas eu amei produtora de conteúdo. Eu vou usar isso. Vou roubar. Quem influenciar é uma consequência. Não é a nossa intenção. Isso. Eu acho que todo mundo é influenciador. Todo mundo influencia de alguma forma. Alguém. De alguma forma. Inclusive negativamente. Aquilo que a gente não quer fazer. Exatamente. Mas eu sou meio tímida. Assim, apesar de ser leonina. Por exemplo, aqui tem o Dé, o nosso cinegrafito que tá ali atrás. E tem a Bábra que tá vendo. Então, assim, na frente das pessoas eu fico ótima. Isso é igual. Uma palestra pra mil pessoas só. Se ligar só eu e a câmera, eu viro uma bocó. Eu só falo não pra palestra. Eu tenho vários convites de palestra. Eu não consigo falar. Não. Partiu mais de seis pessoas, vai me dar uma tremedeira. Meu coração bate aqui. O meu ao contrário. Eu fico tímida só quando é só a câmera. Então, eu adoro gente. Tá vendo? Não, eu podia fazer palestra virtual. Eu e a câmera passando no telão. Porque se eu olho pro pessoal, aí eu começo a olhar pras caras. Se a pessoa pegou e viu o celular, já é pra voz. É um teste de autoestima mesmo. Então, eu vou te falar. Quanto maior a plateia, mais fácil. Sabe por quê? Porque você vê só uma massa. Você não observa no rosto das pessoas. Quanto menor a plateia, mais difícil. A gente fica até desconfortável só de falar. E eu pensei assim, será que tem algum curso, algum tratamento? Não, acho que é a prática. O meu psiquiatra falou, tem que praticar. É, tá com medo mesmo. Eu o quê? Consigo. Aí eu ainda não tô pronta. Aí toda vez eu falo, não gente, espera mais um ano. E assim, vou indo. Olha só, eu tava te contando. Quando é que eu comecei a fazer vídeo, só eu e a câmera? Durante a pandemia. Porque a pandemia eu falei assim, nossa, preciso falar com as pessoas. E aí eu não tava mais tímida diante da câmera. Aí eu aprendi a fazer vídeo. Antes, eu era uma completa jacu da rosta, entendeu? Gente, da pandemia. Eu tenho vergonha das coisas que eu fazia. Porque eu achava que tava, tipo, só eu e a câmera, entendeu? Quando abriram-se as portas, quando acaba a pandemia, que tanta gente ria de mim, assim, ajuda, engraçada, porque eu falava tudo e fazia quatro. Mas isso é ótimo, né? Mas eu não dava conta, porque não tava me contando com os amigos. Não tinha uma amiga pra dizer oi, 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 oi. Você não tomava consciência do que tava rolando, né? Isso. Não tomava menor. Aí agora, às vezes, eu tô... Qualquer lugar de São Paulo, ah, eu assistia todas as quartas lives de vocês. Eu jura? Eu, meu pai, minha mãe, a gente se arrumava, porque você se arrumava, maquiava a gente também. Então, quarta-feira, no dia de festa, durante a pandemia. E, assim, vai. Porque eu inventei essa quarta live pra dar serviço pro maior. Eu chamo ele de contratado, né? Multifacetado. Aí ele começou a cantar. Aí depois que surgiu as palestras, ele cantando, porque uma coisa foi levando a outra. Muito legal. Olha como é que é transformador, né? Muito engraçado isso. Como que a gente consegue pegar uma coisa negativa, que foi a pandemia, e fazer uma repercussão positiva pra gente? E deve ter sido muito bom pro casamento também, você não acha? Foi, pode. Eu fico pensando nisso, né? Eu não tive crise na pandemia. Você é casado com um músico, ele viaja muito. Aí, de repente, tem uma pandemia, vocês ficam mais tempo juntos. Como você falou, o João Marcos e o Raul se conheceram melhor na pandemia. Na pandemia, isso é divino. Isso é muito maravilhoso. Eu acho lindo. E eles são dois filósofos. De repente, estavam eles filosofando no café da manhã, que ia até o almoço, sabe? Ai, sensacional. Eu estou vendo vocês. E aí, porque eles falaram, liga pro meu pai, liga pro João Marcos. Agora eles se falam o dia inteiro, todos os dias. Eu nem tomo conhecimento. Que legal, né? E aí, eu acho pra eles, foi um grande presente. Sem dúvida. Um ganhou o outro de presente. Um ganhou o outro de presente. O nosso tempo já acabou? Não, o nosso tempo não acabou. Eu achei que a gente tinha falado muitas coisas. É que a gente está falando rápido. A gente fala rápido. A gente fala rápido. Eu já fiz tantas, agora que tu vai me falar. Bom, vou falar. O que eu acho bacana é essa coisa de quando a gente está com muito problema, a gente não ficar olhando pro lado escuro do problema. A gente tem que ficar assim, eu entendi. É algo que eu tenho que aprender, é algo que eu tenho que evoluir. Pratica a aceitação. Olha pro problema como se você estivesse vendo de fora, sem se envolver tanto. Fala, peraí, o que eu posso fazer em relação a isso? Final do ano passado, eu vivi tanto problema, tanto problema. E eu estava trabalhando tanto lá com evento e gravação e tudo mais. E era tanto problema. Então, tu ir pro evento, tem que sorrir quando tu quer chorar. E eu ficava assim, agora o problema vai ficar ali, eu vou resolver depois. Gente, ou seja, tem um positivo que eu vou contar agora pra vocês. Eu emagreci 7 quilos. É verdade, eu vi que você emagreceu. Pois é, todo mundo pergunta qual é a dieta. E eu vou dizer a dieta do pão. O problema, a dieta do problema. O pão que o diabo bastou. O que você passa na pele pra ficar bonita? Raiva. Raiva. Muita raiva. E aí, eu falei assim, a dieta do pão. Do pão, já alegra, né? Do pão. Vou poder comer pãozinho? Pão que o diabo amassou. Adorei. Aí, tudo muito. Então, e aí, pensa bem, se eu ficasse agarrada no negativo, na minha auto-piedade, eu digo assim, olha, ok, eu entendi, esse problema existe, eu fiz escolhas erradas, eu vou colher os erros delas, tá tudo certo. Só que eu não posso parar agora pra colher, mas vai vir, vai vir. Vai vir, né? Vamos reajustar aqui, reajustar ali, vou fazer o que puder fazer, o que puder ajeitar eu posso, o que não der paciência. Então, aí, eu vivi esse dilema todo, mas com uma certa tranquilidade, tipo assim, tudo que é bom acaba, não acaba. O que é ruim também. Tudo passa. Tudo passa. Então, ou a gente espera, ou a gente faz alguma coisa, mas essa angústia de querer resolver tudo rápido, quando não se tem tempo, não há de se resolver, não tem jeito. Saber que o que é bom acaba, mas o que é ruim também acaba. E tudo isso vira lição, na verdade, né? As coisas difíceis pelas quais a gente passa, também querem ensinar alguma coisa pra gente. Todas. É, tudo vira lição. Todas, não vem uma que não venha constituída. Nada. Você é uma pessoa bem-humorada de fazer piada dentro de casa? Eu imagino isso. Eu rio de mim mesma. Eu rio de mim mesmo demais. E o Theo é igualzinho a mim, o Theo faz bullying. Eu já vi, eu já vi esse astral dele, eu já vi. Não, tudo que é coisa errada que acontece, ele ama. Ele dá risada, ele para tudo no canto de réunas. Eu disse, uma pessoa cai e ele começa a rir. Não pode rir aqui na frente, tem que pedir, a gente tem que ajudar. Eu vou achar que ele é mal educado. Aí eu vou até o corre lá, vão ajudar. Ele ajuda, mas rindo, sabe? E como que é a relação do João Marcos com ele? Já apaixonado desde sempre, né? É a coisa mais linda do planeta. Isso é assim, todo mundo se emociona. Ele chega na escola todo dia, corre, bate na porta do quadro de João Marcos. João abre a porta, um abracinho. Aí ele vem daquele abraço apertado, o cheiro, o João Marcos aperta a orelha, aperta o nariz, aperta a buchinha. Aperta todo o João Marcos. Aí ele sai feliz. Enquanto não acontece esse encontro. Acorda um abracinho. Um abracinho. Aí a mãe não chora? Eu não choraria. Eu dou risada porque é a coisa mais bonitinha. E a única pessoa que o João Marcos tem paciência nessa vida, que pode perguntar qualquer coisa para ele, é o Theo. É o Theo. Aí eu peço para o Theo, vai lá, pergunta para o teu irmão. É tipo assim, na adolescência, né? Aquele momento em que o adolescente fica muito nervoso, muito mal-humorado, né? Aí você, com certeza, você devia usar o Theo, assim, para amaciar. Menina, é uma loucura. Como é que tu passou isso? Porque eu pedi ajuda. É. Eu, na verdade... Olha, eu já virei entrevistadora, porque eu sou muito curiosa com a adolescência. Aqui o entrevistado pode perguntar. Pode. O Fran, quando ele, ele adoleceu na pandemia, né? Então, assim, ele fez 13 anos na pandemia, a voz engrossou, perdeu todas as roupas. Foi muito engraçado, foi divertido. Mas também teve um momento que eu falei, meu Deus, é isso? É, loucura. Ele é de Ares. Ele é primeiro de Ares. João Marcos também. Ai, eu sei. Ai, eu sei. Ai, eu sei. Ai, nossa. Olha que loucura. Sim, sim. Por isso que eu tenho medo de perguntar. É. O Theo, pergunta lá. Eu passei uma fase muito difícil com o Fran, assim, uma fase difícil no começo, até me acostumar. Mas eu acho que a gente criou uma cumplicidade, porque a lógica é diferente também. Sim. É, o fato de sermos só nós dois. Aí, ele vê meus namoros, eu terminei um namoro agora de 5 anos, ele viu vários namorados meus, né? Porque a mãe acredita no amor. A pessoa que acredita no amor. Sim, mas eu acho que tem que acreditar no amor. Claro, é. Eu também acredito no amor. É, eu acho. Eu não sei qual for. De amiga, de namorada. Eu não sei se o amor acredita em mim, mas... Mas calma. Não, mas eu acho que o amor acredita em mim. 5 anos já acreditou. Não, acreditou. É. Mas eu acho que eu levei um pouco de susto, assim, com essa adolescência, mas agora eu já aprendi a mexer, sabe? Parece que por enquanto tá tudo bem. Gente, não é susto, não é susto, não é uma loucura. É uma loucura. É um furacão, é um tornado. Muito mau humor. Muito hormônio. Muito hormônio e muito sono. Mas o Francisco, ele namora. Insoma, mau humor. Ele namora há quase um ano. Ah, mas é. O João Marcos terminou o namoro no meio dessa confusão toda. Aí, sofreu. Não sei. Era tanta raiva, era tanta coisa explícita que a gente não sabe se é do hormônio. Não, não. Não, não. Eu não quero. Olha, infelizmente o papo acaba aqui porque a gente não tem respostas. A gente encerrou o nosso bloco. Conta a adolescência. Não tem respostas para a adolescência. Para a adolescência não tem, não. Vamos convidar uma psicóloga de adolescente. No próximo passo, o papo a gente fala sobre isso. Fica a dica. Fica a dica. Obrigada, querida. Amor, obrigada. Obrigada. Você que é. Amém. Amo. Amo te acompanhar. Sucesso. Eu também adoro te acompanhar. Obrigada. Beijão no coração, amores. Beijão no coração, amores. Beijão no coração. E aí E aí E aí Tchau, tchau.